E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de PNG Drive, rapaziada. E hoje eu tô num local um pouco diferente. Olha só isso aqui, ó. É um local pequeno, tá? Não é... não tem muita subida, beleza? Aqui em cima é o final, né? A finaleira. Mas é o seguinte, eu nunca percorri essa pista aqui, eu nunca fiz essa pista. E olha o jeito que ela é. É bem tenso a situação, tá? A subida dela é bem rápida, mas é o que eu disse pra vocês. Eu nunca fiz essa pista. Nossa, olha aqui, tem até essa daqui aqui pra cima. E ué, mas vai pra dois lados? E agora, o que que eu faço aqui? Os dois lados chegam no mesmo local? Deixa eu ver. Os dois lados eu acho que chegam no mesmo local. Um vai chegar mais por baixo, outro vai chegar mais por cima. É, não sei como é que funciona isso aqui, galera. Mas é o seguinte, nós vamos desafiar a água aqui. Com estes dois Toyotas, tá? Um é o GT e o outro é o Iris Sport, tá? Então assim, nós temos estes dois Toyotas aqui pra desafiar a água. Eu não sei se a velocidade da água vai estar boa aqui, tá? Não tem trânsito nessa daqui que nem nas outras. Mas vamos ver como é que a gente se sai, beleza? Vamos começar com qual aqui, ó. Ah, ele já tá nesse daqui, ó. Esse aqui é câmbio manual. Tá bom. Vamos ligar o motor do bicho aqui. Ah, tá bom de motor, não tá ruim. Eu não sei se a pista trepida muito, se não trepida. Eu não sei nada, 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 nada. Enfim. Vamos começar a brincadeira. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça, galera. Deixa aquele dedãozão no like pra dar aquele apoio, aquela força aí. Né, pra nos dar ajuda aí nos engajamentos nos vídeos. Que a gente precisa bastante de engajamento. Então já vai deixando aquele dedãozão no like aí, pra dar a maior força que vocês puderem, beleza? Não se esqueça também de se inscrever no canal. E, né, galera, acionar o sininho de notificações. Beleza, vamos ligar nossa camerazinha de volante aqui. Vamos começar a brincadeira, então. Vamos lá. Vamos começar, então, aqui a pe... Ai, tem pedra no meio da pista, velho. Ah, parece que não tá esperando. Tem pedra no meio da pista. Nossa. Tá? Ok. Eu não sabia que ia ter isso, não. Olha, o carro escorrega bastante. É muita areia aqui, muita areia mesmo. Eu não sei se... Se o tempo que eu botei, porque eu botei... É... No normal, a subida da água. Não sei se vai ser o suficiente pra gente poder brincar aqui. É cara, escorrega, velho. O carro sai muito. Deixa eu ver uma coisa. Ele tem o controle azul. Vou ter que... Eu vou com ele ativado. Para, é muita pedra. É muita coisa aqui. Ai, olha só. Não consigo nem embalar. Ainda bem que é bem... Subida mesmo, íngreme, a situação aqui. Mas rapaz, é... Complicou a vida. Complicou a vida. Cara, não consigo andar rápido aqui porque eu não enxergo pra frente, mano. Olha só. Nossa, e o carro desliza. E como... Ai... Eita... Será que dá pra andar com ele assim? Ele é tracionado nas quatro ainda por cima. Nossa... Me fui. Ai... Caramba. Ok. Caí com tudo. Ah, vamos dar mais uma chance pra esse carro aqui que eu tô aprendendo a pista, né? Vamos dar mais uma chance mesmo que a gente tenha entrado com ele na água. Vamos lá. Essa é a segunda chance do Iris aqui, então. Vamos embora. Agora eu tenho que tomar o dobro de cuidado. Porque eu já sei que a coisa é traiçoeira aqui, hein? Putz, e aquele lá... Esse aqui é tracionado nas quatro. Aquele lá é tracionado só na traseira. Ah, eu vou me ferrar com aquele. Aquele sim eu vou me ferrar. Bah... Mano, já deixa nos comentários o que vocês estão achando desse tipo de pista aqui. Pra fazer a escapada da água. Porque o troço é tenso. Nossa senhora. Olha só. É muita pedra que tem por cá, mano. Como é que eu vou fazer isso? É muita água. Não é muita água. É muita pedra. Ai, ai. Bati de novo. Não, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Nossa. Não entortou. Não entortou. Mas foi sorte. Caraca, velho. Não consigo nem embalar aqui. E olha que esse aqui é tracionado nas quatro. Imagina o outro que é só tração traseira. Eita, apagou. Apagou, apagou. Liga. Ó. Nós só... Nas quatro rodas. O outro que é só traseira, nós estamos ferrados. Ai, nós estamos muito ferrados. Vira, velho. Ai, ai, ai. Muita pedra. Muita pedra. Cara, será que com algum desses dois a gente vai chegar no final? E a água tá ali embaixo já. E agora? O que que vai ser da gente nisso aqui, mano? Complicou total, aí. Olha só. Não consigo nem manter o carro constante porque ele desliza tanto nessa terra aqui. E fica difícil de compensar o controle. Nossa. Ai. É muito complicado de pilotar aqui. Ai, a água tá subindo muito rápido. Eu acho que a água subiu muito rápido aqui. Mesmo que a subida seja bem íngreme. Ih. Já nos pegou. Pegou certo. Aí, ó. Não disse. Cara, mesmo que a subida seja muito íngreme, a água é muito rápida pra isso daqui. Muito rápido. Ai, vai ser difícil, mano. Vai ser difícil. Vai ser bem difícil. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de novo com esse aqui, mas eu vou reduzir o tempo da água. Porque, caraca, não tem condições. É bem complicada a situação. Galera, já redefinir. Tá? Botei pro modo... Um pouquinho abaixo do normal. Botei 1.70 de tempo da água. Ai, ai, ai. Mas, tipo, não sei se mesmo assim vai ser o suficiente, galera. Porque, como eu disse pra vocês... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É o que eu disse pra vocês, ó. A pista é muito difícil. Essa pista é muito difícil. Cara, eu vou fazer o seguinte. Retracionar nas quatro. Vamos desligar o controle de tração dele. Pra conseguir fazer esse carro patinar bastante nas curvas. E aí eu consigo fazer mais curva com ele deslizando. Um jeito mais rápido. É um jeito. Só que eu corro o risco de deslizar demais e... E ir pra vala, né? Nossa. Pensando num troço complicado essa pista aqui. O que eu fui inventar? Caraca. Não cai, não. Vai. Cara, 2.5 de pressão, cara. 2,5 kg de pressão nesse carro. Motor tem que aguentar mesmo, hein? Nossa. Ai, ai, ai. Olha aí, ó. Bora. Bora, tio. Bora que a situação tá feia. Aí. Vem, 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 vira. Boa. Boa demais. A água tá lá embaixo já. Aqui deu pra dar uma pisadinha, pelo menos. Mas assim, tá bem difícil a situação. Caraca, mano. Vira mais, vira mais, vira mais. A última hora a gente parou foi por aqui, né? Não, foi lá no outro. A gente não conseguiu passar. Caraca, mano. A água tá subindo rápido demais ainda. Ah. É só. Eu não sei se a tração nas quatro tá me ajudando ou tá piorando a situação. Realmente eu não faço ideia. Ai, ai, ai. Lascou. Vira. Vai, cara. Ai. Ah, não. Olha. A velocidade da água tá muito ainda. Ainda tá muito rápido a água pra isso daqui. Caraca, velho. Eu não achei que o troço ia ser tão difícil, hein? Nossa Senhora. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos com o outro e eu vou reajustar a velocidade de novo. Vamos ver como é que vai ser. Então, rapaziada, já tamo aí com o nosso Toyota GT. Vamos lá. Esse aqui é automático. Então eu posso manter mais aqui o freio e o acelerador junto. Mas, olha. Eu vou dizer, a tração traseira aqui tá melhor que a tração nas quatro. E eu diminuí mais o tempo da água também, tá? Tipo, a primeira vez que eu tô correndo aqui. Tô aprendendo, então, né? Tá, osso. E aqui tem umas pedras muito... Num lugar nada a ver, na minha opinião, né? Mas, né? Tudo bem. Vem de reclamar, vambora. Cara, esse carro aqui eu tô conseguindo andar um pouco mais rápido, velho. Tô conseguindo andar um pouco mais rápido com esse cara aqui. Não tão mais rápido assim, né? Mas tá muito. Ai, ai. Vai. E olha. Eu tô com o controle de tração ativado de propósito, hein? Vamos ver se eu consigo ter mais aderência. Ai, tá, osso. Vambora. Vira pra cá, tio. E... Cara, difícil a situação, mano. São muito traiçoeira, velho. Muito traiçoeira as curvas. Vá. As curvas aqui é de lascar, hein? Olha só. Olha como essa curva é fechada, mano. Aqui é pra ferrar com o cara. Quase que ele fica atolado, hein? Ah, tá. E agora? Passar pra cá, né? Aê. Bom, a gente passou do ponto que o... O aire está, hein? Mas lembrando também que é a primeira vez que eu tô usando isso aqui. E a água tá ali embaixo. Ai, a água tá vindo muito rápido ainda pra essa... Esse tipo de pista. Caraca, mano. Ai. Escorreguei muito. Mano, se é uma difícil a situação. Bem difícil. Ah, não imaginei que ia ser tanto. Eita, bati. Escalta água é tudo bem, hein? Mas a água já nos encostou. Caraca, velho. Eu não achei que a coisa ia ser tão complicada de fazer nessa pista aqui. Nossa senhora. Ah, não. Aquele lá... O aire teve bastante chances, né? Vamos dar mais chances pra esse aqui também. Mas a mano tomou aí de novo. Dando mais chances pro GT. Ai, ai, ai. Eita. Caraca, mano. Aí, paridade. É, eu acho que o GT vai dançar. Nossa, ele tá torto. Mas vamos resetar o carro. Porque andar com o carro torto não ajuda em nada, né? Tá. Resetor não tinha dado nenhum mesmo, azar. Cara, difícil fazer as pistas novas aqui, hein? Ai, tu não sabe o tempo que é pra cada um aqui. Complicado. A gente tem que acertar o tempo padrão pra todos. Cara. É difícil. É difícil. Mano, já deixem nos comentários se vocês querem ver Esses dois Toyotas aqui na pista da imundação normal. Aquela que a gente faz, né? A cratera lá. Ou se vocês querem continuar vendo nessa pista aqui. Qual que vocês preferem? Essa daqui tá bem complicado, hein? Lembrando que aquela lá tem trânsito pra dificultar mais ainda, né? E essa aqui é sem trânsito porque a dificuldade já é algo aqui. Caraca, mano. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que esse GT aqui e o Iris naquela pista lá iam se dar muito bem, hein? Porque, tipo, aqui tem muita pedra. E eu não consigo umbalar o carro, mas tem bastante trepidação também. E eles se mexem um pouco. Eles têm bastante aderência aqui, mesmo com as trepidação. Ou seja, a suspensão deles é bem trabalhada. É bem boa a suspensão desses dois. Mais, né? Olha só. Nossa. Ai, ai, ai. Beleza, pra cá. Tamo chegando no ponto onde a gente tava. Cara, eu diminui bastante a água. Não sei se ficou... Diminui demais ou não. Ainda tenho que... Tentar ver isso. Ai, ai, ai. Tá, vai, vai, vai. Ai, vai fazer tudo aí. Bora, tio. Caraca, mano. Ai, freia. É. Tirei o outro da frente. Tá de boa. É, mas a água tá vindo. Ó, aqui. Nossa, o outro se jogou lá embaixo. Eu joguei lá embaixo, na real, né? Ai. Ué, quase bati com a roda traseira. Tortar o outro da traseira não vai dar muito certo. Tá, vira aí. Eu nem sei se eu já passei ou não passei por onde eu tinha chegado antes. Ai, caraca, mano. Uma pedra ali, eu não vi. Muita poeira. Ai. Ai, ai, ai. Quase que eu caio. Cara, difícil demais, mano. Que isso, hein? Olha só. Ih, já dancei. Ah, não. Mas eu acho que 1.30... Que é o que eu coloquei de tempo pra água. Tá ótimo, na verdade. Lá no outro a gente usa 2.5. Só que, cara, não adianta. Aqui é difícil. Ah, tá maluco. Aqui foi bem difícil. Beleza. Bom, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo.